Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo eu quero falar com você que tá com um cachorro ou uma cachorrinha vomitando aí na sua casa e bateu aquele desespero, você quer saber o que fazer nessa situação, se você deve dar alguma medicação pro seu cachorro, se você deve fazer alguma coisa ali pra ajudar ele a sair dessa crise, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal da Pet Afeto se você ainda não for inscrito, isso é muito importante pro crescimento do canal pra que eu traga cada vez mais conteúdo pra você que ama cães e gatos. Eu tô aqui comprometido a ajudar você a ajudar o seu pet, tá bom? Vamos lá então, primeira coisa, o que você deve fazer se o seu cachorro tá vomitando? Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre o que causa o vômito do cachorro. Nesse vídeo em especial eu quero falar o que você deve fazer. Primeira coisa, né? Você precisa considerar uma coisa. Seu cachorro tá só vomitando ou ele tem algum outro sintoma? Porque se ele tem outros sintomas, como por exemplo, falta de apetite, diarreia, apatia, ou qualquer outra coisa que você vê que tá muito grave, né? E já faz um tempo já que tá desse jeito, não é legal você fazer nada do que eu vou falar aqui. A única coisa que você deve fazer no caso, né? É levar o seu cachorro no veterinário pra que ele avalie melhor porque às vezes a situação pode se agravar se ele não receber um atendimento, tá bom? Agora, se de repente o seu cachorro começou a vomitar hoje, né? Ou ontem à noite, sei lá, e você tá preocupado, quer fazer alguma coisa pra ele, quer entender o que tá acontecendo, enfim, o que você pode fazer, né? Primeira coisa, você pode deixar o seu animal de jejum. Sim, você vai fazer um jejum de 8 até 12 horas no seu cachorro pra fazer um esvaziamento gástrico, dar um alívio pro estômago do seu animal pra daí então introduzir um alimento. Além disso, depois desse período de jejum, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um alimento mais palatável, tipo um frango desfiado, um sachê com um pouco sódio, né? Claro, tomando muito cuidado com essa parte também. E vai dar pro seu cachorro, né? Que vai ser um alimento que não vai irritar tanto o estômago dele como uma ração que ele normalmente come, por exemplo. Então você pode dar alguma coisa mais palatável pra ele em uma quantidade um pouquinho menor e espaçando no decorrer do dia o que ele naturalmente come, né? Em vez de você fazer uma refeição só pra ele, você faz, sei lá, 3 durante o dia após esse período de jejum. Uma outra coisa é você tomar muito cuidado com a raiz do vômito. Se foi um vômito agudo, provavelmente foi causado por alguma coisa. Pode ter sido por planta, por ingestão de alguma coisa diferente, de repente uma troca de uma ração, uma viagem de carro, né? Um procedimento, se foi um procedimento veterinário, um procedimento cirúrgico, um procedimento que foi usado uma anestesia, enfim. Isso animal tá enjoado. Eu recomendo que você siga as orientações do seu veterinário, tá? Se ele prescreveu, de repente, uma medicação pra isso, então você vai seguir as indicações dele. Considero o que você tá vendo aqui nesse vídeo, tá bom? Porque cada caso é um caso. O que eu tô falando aqui são casos agudos, onde o seu cachorro não passou por uma consulta, não passou por um procedimento, tá bom? Se passou, liga pro seu veterinário, explica pra ele, pra que ele possa fazer de uma forma personalizada pro seu animal, uma forma de evitar essa crise de vômito. Quarta coisa que você deve fazer, já falamos sobre jejum, já falamos sobre alimentação mais leve, tomar cuidado com a causa do vômito, e a quarta coisa que você deve fazer é você evitar guloseimas. Evite que as pessoas, ou até mesmo você, dê alimentos diferentes pro seu animal. Alimentos que ele não tá acostumado nesse período, principalmente. Porque, às vezes, a gente fica comovido, né? Ver o animal vomitando e falar assim, ai, toma um pãozinho, toma isso, toma aquilo, e isso acaba piorando a situação. Então, evita esse tipo de coisa, né? Tenha controle, uma vez que você viu o seu cachorro vomitando, tenha controle da dieta dele. Jejum, alimento mais leve, espaçado, tira ali as coisas que podem comprometer o trato intestinal, plantas, enfim, do seu animalzinho. Toma muito cuidado, trata seu cachorro como se fosse uma pérolazinha nesse momento, porque senão vai agravar a situação, e você vai ter que precisar levar o seu cachorro no veterinário. Muito cuidado com a hidratação, né? Se atente com o seu cachorro beber água, porque se ele não tá bebendo água, ele vai desidratar. Principalmente se ocorre muito vômito. Então, muita atenção com isso também, tá bom? Com relação a medicações, eu tenho um vídeo falando só sobre medicações pra vômito, eu vou deixar aqui no card, tá bom? Depois eu recomendo que você vai lá e assista. E como sexta indicação desse vídeo, eu quero deixar claro que se seu cachorro não tá melhorando, passou um dia inteiro, dois dias, ele tá piorando, não tá legal, você tá vendo que ele tá vomitando, não existe mais o que você possa fazer. O ideal é você levar o mais rápido possível o seu cachorro no veterinário, pra que daí então ele consiga entender a causa desse problema. A outra coisa que eu quero que você entenda, é que se seu cachorro tá numa crise muito feia de vômito, vomita cinco, seis vezes no dia sem parar, fica com aquela baba excessiva, né? E tem outros sintomas, como eu já mencionei, leve o seu cachorro no veterinário. Não tem por que você perder tempo, a situação pode ser muito mais grave, e talvez nada do que eu disse aqui vai servir nessa situação. Quando eu disse, o que eu, as recomendações que eu deixei aqui, é se tratando de casos agudos, casos em que o animal vomitou, parou, vomitou, parou, então são casos esporádicos, vamos dizer assim, essas indicações vão ser muito úteis, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero ter te ajudado, deixa aqui nos comentários pra mim, o que que tá acontecendo com o seu cachorro. Normalmente, eu respondo todos os comentários aqui da Petfet, e então eu vou responder o seu também, vou entender o que que tá acontecendo com o seu animal, e de repente faço uma indicação especial pra você. Também tem a teleorientação aqui da Petfet, que pra você, né, acionar essa teleorientação, basta que você vire membro aqui do canal. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero ter te ajudado, eu te vejo no próximo vídeo, e até mais! Eu espero que você tenha gostado, que você tenha gostado,